A Iniciativa Aquarela é incrível. Ela mobiliza conhecimentos, mobiliza pessoas, mobiliza os diferentes atores envolvidos com a gestão das áreas úmidas. Eu gosto de uma frase que diz que a gente só cuida do que a gente conhece. Então, a partir dessas ações, eu acho que as pessoas se conscientizaram mais e se familiarizaram mais com o Pantanal. Os atores locais é que trazem a realidade, as dificuldades de como implementar a restauração. Se a gente não falar a língua das comunidades locais, dificilmente a gente vai ter sucesso na restauração. O Pantanal sofreu, a partir de 2018, com intensas secas e culminando com os incêndios avassaladores que aconteceram em 2020. E nós, juntamente com as demais instituições, propusemos a Iniciativa Aquarela. Nós tínhamos um olhar para a restauração. Como nós vamos restaurar? Quem a gente vai pedir auxílio? Não só do ponto de vista da comunidade, mas também cientistas que possam, rapidamente, sabe? Em seis meses, ajudar a resolver uma determinada situação. O projeto AGF Terrestre nos trouxe importantes parceiros, como a MUPAM, Mulheres em Ação no Pantanal, a UETMAS Brasil, o Centro de Pesquisas no Pantanal e também o NALCO, Instituto de Ciência e Tecnologia em Elas Úmidas. A gente conseguiu um maior engajamento da comunidade nesses processos de restauração, ampliou a nossa rede de abrangência dos trabalhos que o polo socioambiental Sesc Pantanal já faz na região. E também a gente teve uma oportunidade de aumentar as nossas parcerias. Foram implantados 46 hectares de áreas de restauração do Biom Pantanal. Foram construídos dois viveiros nas comunidades do entorno da RPPN Sesc Pantanal. E com um potencial de produção de 80 mil mudas por ano, foram adquiridos 120 mil reais de mudas para o plantio nas áreas de restauração. A premissa dos projetos apoiados pelo GF Terrestre, que fazem ações de recuperação da vegetação nativa, é envolver a comunidade. Dessa forma, espera-se que garanta as ações em um médio e longo prazo, que as comunidades sejam capacitadas, ou seja, elas sejam aptas a elas mesmas fazerem as ações no futuro e que também gere renda. Na iniciativa, mais de 80% das pessoas envolvidas são mulheres. E são mulheres que estão nas comunidades, que estão nas instituições. A gente começa a gerar condições para que a comunidade olhe aquela região, que sempre foi dela, que sempre foi ali do seu entorno, com outros olhos. Ao fazer parte desse processo, você se sente pertencente e corresponsável. Para a gente, isso aí foi muito importante, porque contribuiu na parte de que todo mundo tem uma geração de renda, principalmente as mulheres que trabalham diretamente com o projeto. E também nessa parte de a gente poder contribuir, reeducar as pessoas e reflorestar. Muitas vezes a gente andava por aí, a gente via, a gente não dava valor, né? Hoje a gente acha as sementes, a gente dá um valor, porque a gente sabe que vai ajudar no bioma aquelas sementes que a gente plantar, aquelas mudinhas, vai fazer a diferença no bioma nessas queimadas que teve. Os viveiros produziram 50 mil mudas de espécies nativas de 58 espécies diferentes. A iniciativa recebeu o prêmio Hugo Werneck em 2022, na categoria Exemplo de Mobilização Social, em todo o Brasil. A gente chegou lá, as mudinhas tinham seus 30 centímetros, hoje a gente chegar com exemplares de um metro e meio, dois metros, isso é uma satisfação, porque realmente você vê os processos ecológicos sendo estabelecidos, né? Então o nosso desejo é continuar e que essa semente foi plantada e a gente precisa ver quantas sementes vão surgir a partir dessa iniciativa. A iniciativa Aquarela, ela gerou um cabedal, uma quantidade de informações que estão traduzidas de forma acessível para os gestores, para a comunidade local e também para os pesquisadores, para a comunidade acadêmica, para que esses materiais possam ser replicados e também aportar para outras unidades de conservação e outras áreas prioritárias para o Pantanal. A iniciativa Aquarela